Pra você que se esqueceu que é guerreira do amor Venho aqui te lembrar Pra você que se esqueceu que é luz, paz e amor Venho aqui te lembrar Pra você que é o sofrimento, se apegou, se acostumou E não quer mais soltar Venho aqui te lembrar que você é forte sim Que você é forte sim Venho aqui te lembrar que você é forte sim Que você é forte sim Tudo pode estar desmoronando Tudo pode estar caindo, balançando E o mal tá te chamando, seduzindo, te dopando Mas você é forte sim Tudo pode estar desmoronando Tudo pode estar caindo, balançando E o mal tá te chamando, seduzindo, te dopando Mas você é forte sim Só depende de você escolher que lado quer ficar Só depende de você escolher que lado quer ficar Se lamentando, resmungando, se arrastando, reclamando Ou pra cima clareando a escuridão que está atravessando Éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira do amor És guerreira, és guerreira, és guerreira, és guerreira, és guerreira do amor Surubina, 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 surubina a minha flor Surubina, 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 surubina a minha flor Pra você que se esqueceu que é guerreira do amor Venho aqui te lembrar Pra você que se esqueceu que é luz, paz e amor Venho aqui te lembrar Pra você que ao sofrimento se apegou, se acostumou E não quer mais soltar Venho aqui te lembrar que você é forte sim Que você é forte sim Venho aqui te lembrar Que você é forte sim Que você é forte sim Tudo pode estar desmoronando Tudo pode estar caindo, balançando E o mal tá te chamando, seduzindo, te dopando Mas você é forte sim Tudo pode estar desmoronando Tudo pode estar caindo, balançando E o mal tá te chamando, seduzindo, te dopando Mas você é forte sim Só depende de você escolher que lado quer ficar Só depende de você escolher que lado quer ficar Se lamentando, resmungando Se lamentando, resmungando, se arrastando Reclamando ou pra cima Clareando a escuridão que está atravessando Éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira, éz guerreira do amor És guerreira, és guerreira, és guerreira, és guerreira, és guerreira do amor Surubina, 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 surubina a minha flor Surubina, 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 surubina a minha flor Pra você que se esqueceu que é guerreira do amor Venho aqui te lembrar